Estamos de volta e agora eu converso com a Geise, nutricionista. Bom dia, Geise. Bom dia, Maíta. Seja bem-vinda. É a primeira vez que a Geise grava aqui conosco, né? Obrigada, é um prazer enorme estar aqui no programa. Mas você acompanha o programa, né? Com certeza, todos os sábados. E ela vai falar pra gente sobre esse suco, que é um suco pra pessoa ter bastante disposição e energia pra fazer atividade física, é isso? Isso, exatamente. Eu optei por trazer a receita do suco, por ele ser mais leve. É uma dica pro pessoal que quer praticar uma caminhada, uma atividade ao ar livre. A pedalada, no carro. É, e ele dá bastante energia e muita disposição. Bom, e quais são os ingredientes desse suco, então? E por que ele dá essas energias? Essa energia? Por causa dos ingredientes? Por causa dos ingredientes, ó. Eu trouxe a couve, né? Aqui tem duas folhas de couve picada. Aqui tem duas laranjas, dois sucos de laranja, né? Gergelim, normalmente eu falo pra colocar a gosto. Aqui eu coloquei duas colheres de sopa. E uma maçã picada. Por que dos ingredientes, né? A laranja, pela quantidade de calorias também, de carboidrato, que ela é rica e é o principal fonte de energia nossa, tá? O gergelim, que é rico em ômega 3, também tem proteína de alta qualidade, baseada nos vegetais, né? E a maçã também. Tem muita gente que tem medo de consumir maçã. Por quê? Acha que a maçã resseca, né? Ah, tá. Aquele famoso ditado. Na verdade, a maçã, ela não resseca. Ela resseca se ela for consumida sem a casca. Se você consumir ela com a casca, não tem problema nenhum. Porque a maior quantidade de fibra está na casca da maçã. A couve também, que é uma excelente fonte de vitamina A, também fósforo, potássio, né? Super rica aí em cálcio. Vamos lá que eu quero provar esse suco. Bom, não vai nada pra adoçar e ele possivelmente vai ficar gostoso até pela laranja. Vai ficar super gostoso, porque a laranja já tem doce, né? A gente vai utilizar os açúcares dos alimentos mesmo. Isso, exatamente. Vamos lá. Vamos lá. Ó, eu vou colocar a couve. Aí o suco da laranja. Duas laranjas, né? Duas laranjas. Uma maçã picada. E o gergelim. Duas colheres de soco. Eu adicionei aqui, tá? Eu vou colocar um pouco de gelo também, pra bater junto, pra ele ficar bem geladinho. E aí a quantidade de água fica a gosto. Eu, particularmente, eu gosto dele bem grossinho. Então eu só vou colocar meio copo de água. Tá prontinho. Tá prontinho. E não tem que tomar assim, é melhor tomar assim, nada de coar, nada. Nada de coar, pra você aproveitar todos os nutrientes dos alimentos. Então a gente vai colocar aqui. Ele rende duas porções, viu? E ele ficou bem grossinho mesmo, né? Ele ficou bem grossinho e ele ficou uma delícia. Olha só, se você ligou a TV agora, aqui nós temos um suco pra te dar bastante energia, bastante disposição pra você fazer uma atividade física. A receita fica toda registrada no portal do SBT e a gente vai enfeitar ele. Eu vou colocar o limãozinho aqui pra enfeitar a nossa taça. Parecendo um shake mesmo, hein? É, ele fica super nutritivo e super gostoso. Vamos ver, gente. Muito bom. Aprovado? Aprovado? Ninguém fala que não tem nada pra adoçar? É o que você falou, né? Exato. O docinho dele é das frutas mesmo. Das próprias frutas. E é uma receita assim, bem prática, bem fácil, que não tem desculpa pra não fazer em casa. Então é sempre ingredientes que a gente tem à mão. Ficou uma delícia. Super prática. Parece uma vitamina. Minha linda, mais uma vez obrigada e volte mais vezes, ok? Espero voltar.